Pond5.com 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 para entrar vários lugares o tá bem bacana é essa foto vai estar na descrição do vídeo aí para você curtir melhor e confirmado call of duty black ops 4 terá também beto royal outros rumores apontam que novo call of duty black ops 4 será bem similar ao over watch então fica ligado aí que black ops está ficando meio estranho e é isso aí as notícias de hoje espero que tenham gostado se não gostou como diz outro vídeo fazer o que né estamos aí para reportar as notícias espero que tenham gostado aqui eu vou jogando aqui forte abraço tchau fui e aí e aí